O programa Alma do Negócio será sobre gestão do conhecimento. Entrevistas que eu fiz no KM 2010, conversando com o pessoal da IBM, Ministério da Agricultura, eles contam tudo como a gestão do conhecimento pode fazer a diferença no seu negócio. Então, vale a pena você acompanhar esse programa que foi gravado. Eu espero vocês na quinta-feira e durante todo o feriado, você tem tempo de assistir essas entrevistas que estão imperdíveis.